Música Fala galera Beleza, Lennon aqui com mais um vídeo do canal Já queria agradecer a você que tá aqui assistindo esse vídeo E hoje eu vim trazer uma gameplay aqui jogando de Desert Eagle VIP Uma arma muito pica aí, viu Recomendo bastante essa facadinha dela aí, ó É muito da hora Já queria agradecer aqui ao Isla e ao Marcos Huck aí Que é o dono da conta que me emprestou Obrigadão, cara, salve pra tu aí Muito obrigado mesmo por confiar aí a conta Conta muito boa E vamos dar uns HS aqui nesses carinha aqui da sala Já queria mandar um salve aí pro HTTP, LCS e pro Hydra Os dois estavam na sala aí que me ajudaram aí na sala Salve pra vocês aí, sério que acompanham o canal É nóis, tamo junto E vamos curtir aí, vamos tentar fazer uns kill da hora aqui Vamos, 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 vamos se concentrar, vamos focar Ih, comecei morrendo já Nossa Bora lá, bora lá Dá uma facada aqui, nega aqui Toma, toma Eita, pina Só pina mesmo Só pina Tem que tá destreinado, cara Nessa pistolinha aqui Peguei Trinta de tiro também, se não mata Vou puxar a metralhadora aqui daqui a pouco Cadê? Cadê? Já deixa nos comentários aí, galera A arma que você quer que eu traga aí Que você tem interesse de ver aí uma gameplay Eu tô pensando em trazer na próxima gameplay A Barret Iron Shark Eu acho que é esse o nome dela É aquela vermelha, zona pica Lá parece ser muito boa a arma Já vi uns vídeos com ela e gostei da arma Já deixa nos comentários aí a tua opinião Se você quer ver essa, se você quer ver outra Deixa aí o nome da arma Eita, pina mesmo Dois tiros no cara parado Já deixa o teu like aí pra me ajudar Dá uma passadinha no vídeo de ontem Teve três vídeos ontem Teve o vídeo O vídeo do Do CF No celular Teve beta Teve vários vídeos aí O outro foi uma metada lá e tal Umas balitas de deserto também Passa lá Você que não assistiu ainda Confere Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal E vamos matar aqui, cara Aqui eu não tô matando ninguém, cara Treze kills só Sabe, você é louro Caraca Pina mesmo Pina Bom, peguei Até que enfim Primeiro que eu acerto Uma bala de primeira Nossa senhora Tô muito ruim, cara Quer dizer, eu sou ruim, né Mas hoje parece que eu tô pior, cara Tô conseguindo me superar Ó Na hora que parece que eu vou Peguei um Dois Tom Tom Ai Até que enfim Três kills Olha, meu Deus, cara Quinze balas no moleque Contei aqui Quinze balas Não acertei nada Não acertei nem na blusa dele Quanto mais na cabeça Tentando dar Olha o que é isso Tem que voltar É pra primeira série Pra aprender pelo menos A dar single Tá doido Peguei Aê Peguei Ah, uma coisa que eu percebi, cara O HS com ela Não regenera Seria foda, né Se regenerasse a bala Só regenera mesmo Com as snipers, né Se regenera Tá doido Já imaginou O cara num 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 mapa desse daqui Jogando só pistola O cara dando só o HS E a bala não acabando Tá doido Ia ser muito massa Ia ser desleal, né O cara já tem 11 balas E ainda fosse matando E fosse regenerando Aí é Foda Tem que botar A W na bag Pra poder ir regenerando E o cara fazendo show Difícil é o cara acertar Só Só single aqui Mas eu vou tentar Dar um multi kill Eita Porra Quinze balas no moleque Pra poder matar um Tá doido Ainda tô querendo dar Multi kill Single Como é que dá Desse jeito Peguei Peguei Quero ver Multi kill Quero ver Vou prometer aqui Um multi kill Pelo menos um Não é possível Cara Que não saia um multi kill E uma facada, né Tem que dar uma facada Com essa arma aqui Ah Quase, cara Tem que dar uma facada Com essa arma aqui Cara Pra testar, né Os caras vão chorar aí Mas Não tem o que fazer não Cara É teste É gameplay Sem que que Olha aí, cara Três tiros Pera Pera Concentra Concentra E morre Vai Concentre Ah Meu Deus Passando é vergonha Nessa gameplay Aqui Vou fazer nem 50 kill Peguei um O cara tava só a merda Que eu atirei Acho que foi no pé dele Ali Ah Meu Deus Tô acertando nada Vamos lá Partiu Multi kill Multi kill Quero multi kill Multi kill E o facada Tem que ter multi kill Tem que ter facada Peguei Opa Isso Vem Ah Molecão Que é vindo Toma Peguei Porra Aê Toma Vai Vem Vem Vou tomar facada Ah Moleque Já cumpri um Já dei facada Agora eu quero Multi kill Multi kill Cadê você Multi kill O cara tem que Ruxar Multi kill Vou ruxar Vou ruxar Peguei um Vou ruxar Vou ficar ali Sufocando eles Caraca Peguei o moleque ali Não matei Vou sufocar eles ali na base Vou matar asfixiado Nem de deserto Ó moleque Toma Toma Só toma Olha Pegar o outro Também Eita Escapei agora Bora lá Bora lá Pegou Tá aqui Tá aqui Tá cheio Aqui ó Peguei um Olha Cara Ia dar facada Cara Que mentira Tu viu isso aí Tá doido Cara Que conversa Peguei um Dois Ai vai de costinha Três costinha Toma Multi kill É agora Toma uma faquinha Multi kill Multi kill 4 5 Mata Desgraça 6 Ah moleque Multi kill Porra Falei que ia dar multi kill Nessa merda Toma Vai continuar Meta cumprida Missão dada Missão cumprida Eu falei que ia matar na faquinha E falei no multi kill Já fiz Acabou Já tá ganho O dia já tá ganho Vou até pedir pra sair aqui já Que eu já cumpri a minha meta Agora faltam os 50 aqui Eu falei que ia fazer pelo menos 50 Ah moleque 30 30 30 8 Já Ah Uhum Uhum Bora dar um jump Não Não Jump já tá querendo demais Tô conseguindo nem matar Nem no chão 40 kill Falta só 10 E o telefone Truana Só 10 kill Bora lá 11 Oh 11 Puta Merda Matemática Massa Falta 8 Falta 8 Eita Porra Pina 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 Cara eu gostei Dessa deserto O que vocês acharam aí Muito boa Achei legal 11 balito Toma Vem ruxar aqui pra mim Toma Essa foi bonita Caguei bem aí Bora lá Bora lá Ah errei Na realidade Eu ia acertar o outro E acertei esse carinha aí Que tava passando Toma Peguei Agora eu peguei ele Caraca Não tô matando Parei de matar Parei de matar 46 Tem que ter pelo menos Mais 4 kill Pra bater a meta Opa 47 Contando nos dedos Kill Meu Deus Tá foda Tá foda Fechar 50 kill Aqui Eu tô muito mal Peguei Ah moleque Agora Pina não Pina não Falta só 1 kill Pra eu bater Pra eu bater Minha meta Só 1 kill Meu Deus Cara Vai fechar 150 Já vai deixando Teu like aí Galera Pra me ajudar Dá um like Lá na page Lá na page Pra tu não perder Nada Nossa senhora Tô preocupado Falta 1 kill Cara Meu Deus Ah moleque Missão dada É missão cumprida É nóis Já posso até Encerrar o vídeo Galera Obrigado Obrigado por ter assistido Até aqui É nóis Deixa nos comentários A arma que tu quer ver Aqui Já deixa o teu like Se inscreve Favorito E valeu Tamo junto É nóis Fui E valeu 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 O que é isso?